Olá meninas! Estes serão os lindos panos de louça que iremos fazer juntas hoje. É uma graça esse barrado, porque ele fica ovalado na parte de baixo do nosso pano de prato. E lá na parte de cima, nós fazemos também um acabamento perfeito. Olha que lindo que são esses panos de louça, com esse barrado bem diferenciado. Vamos juntas fazer estes lindos panos de louça. Vamos precisar de um pano de louça que tenha bainha dos dois lados mais compridos. Vamos precisar também de dois tecidos que tenham cores que combinam entre si. Pode ser azul, laranja, vermelho, esses mais neutro. Vamos usar dois tecidos. Eu escolhi um tecido estampado, floral bem bonito, e um outro pro lilás rosinha também, que combina muito bem com o meu pano de prato que eu vou fazer. Nós vamos precisar também, eu vou usar uma cianinha bem fininha pra eu fazer o acabamento no final do meu trabalho. Mas, vocês podem estar usando uma rendinha, um barrado inglês fininho, ou um passa-fita. O que vocês tiverem em mão, vocês podem usar para fazer o acabamento. No meu tecido estampado, eu cortei uma faixa de 15 centímetros de altura, e esta faixa é menor que o meu pano de louça, 5 centímetros. Lembrando que o meu pano de louça tem 49 centímetros de largura, eu cortei a minha faixa menor 5 centímetros. Então, eu cortei com 44 centímetros de largura, mas ela mede 15 de altura. E eu cortei também, no tecido rosa mais clarinho, ela tem 10 centímetros de altura. Eu vou fazer, depois eu vou franzir um tamanho que dê pra eu fazer um babado em volta aqui. Mas, primeiramente, eu vou trabalhar com esta parte e o pano de louça. Lembrando que nós vamos precisar, também, de outra faixinha. Mais larga que o nosso pano de louça, um centímetro e meio de cada lado. E essa faixinha tem que ter de 4 a 5 centímetros de altura. Que é pra nós fazer um acabamento lá na parte de cima do nosso pano de prato. Eu vou aplicar essa faixa no nosso pano de louça, de uma maneira bem diferente, que vai ficar muito linda. Nós precisamos trabalhar a nossa faixa, os cantos dela, cortando, pra nós deixarmos ovalado, arredondado este canto aqui. Ou se você tiver uma reguinha pra fazer o arredondado, você usa a reguinha. Eu vou usar um pis, vamos usar uma tampinha, o que nós tivermos em mão. Então, você coloca nos cantinhos. Lembrando que eu dobrei a nossa faixinha ao meio, uni bem os cantinhos dela, e vou dobrar mais uma vez. Primeiramente, eu dobrei no sentido do comprimento. Dobrei a minha faixa ao meio, e vou dobrar mais uma vez. Aqui nesse cantinho, nós riscamos, para nós fazermos o arredondado. Muito bem, riscamos e cortamos. Isso também, nós vamos fazer no nosso pano de prato. Aqui eu já cortei, a nossa faixinha já está arredondada, para nós aplicarmos no pano de louça. Esse meu pires, ele tem 14 de diâmetro aqui. Se você pegar o maior, você tem que pôr menos aqui, ou menos aqui. O meu tem 14 de diâmetro. Vamos colocar aqui no cantinho do pano de louça, alinhando bem o nosso pano de louça. As duas partezinhas aqui, tem que estar bem alinhadas. Colocamos ele no cantinho, para nós tirarmos essa partezinha. Tiramos só uma partezinha, como nós tiramos lá na nossa faixa. Riscamos levemente e cortamos. Cortei o pano de louça, para deixar ele arredondado. Agora, vamos trabalhar com a nossa faixa. Lembrando que nós cortamos uma faixa bem longa, com 10 centímetros de altura. Eu cortei ela no tamanho, três vezes do meu pano de louça. Eu medi uma vez a largura do meu pano de louça, mais uma vez a largura do meu pano de louça, e mais uma vez. Eu medi três vezes a largura do meu pano de louça, mais a metade. Isso que vai ser o tamanho da nossa faixa. O meu pano de louça tem 49, então, a nossa faixa, ela vai ficar com 1,75 mais ou menos. Agora, eu vou dobrar ela ao meio, e vou passar no sentido do comprimento. Eu já passei ela abertinha, então, só eu frisando bem, ela já vai ficar bem alinhadinha. Porque nós temos que alinhar as duas partes delas aqui, bem alinhadinho. Pra nós passarmos uma costura, e mais uma costurinha, pra nós franzir. Esta faixa, nós podemos aplicar ela franzida ou preguiada. Eu vou aplicar franzida, mas você pode também aplicar preguiada. Você vai ver que lindo ficará o seu trabalho. Eu vou, a máquina, passar aqui, as duas costuras, bem paralelas. Vou fazer uma bem na pontinha, e outra paralela, bem do ladinho, pra eu franzir lindamente este paninho, pra nós aplicarmos aqui. Lembrando vocês, que nós temos que colocar o ponto da máquina no ponto de franzir. Aquele ponto bem largo. Vamos à máquina? Coloquei o meu ponto da máquina no ponto de franzir. Vou unindo bem retinho os dois tecidos aqui da minha faixa, e vou passando uma costura bem na parte de cima aqui. E depois, eu vou fazer outra paralela, bem do ladinho aqui. Vou fazer duas costuras com o ponto bem largo, que é o ponto de franzir. Eu vou organizando os dois tecidos, e costurando. Passei duas costurinhas bem do ladinho uma da outra, com o meu ponto bem largo, o meu ponto de franzir. Agora, eu vou pegar as minhas linhas no início. Sempre nós vamos franzir usando os fios que estão por baixo. Esses fios aqui, que fazem correr para franzir. Então, eu vou puxando bem delicadamente, e vou franzindo. Eu vou franzir toda a minha faixa, e vou deixar ela do tamanho da largura, aqui, desta aplicação, que eu vou fazer no meu pano de louça. Peguei aquela faixa que eu franzi, bem franzida, aquela faixa longa, e fui alfinetando. Peguei aquela parte também, que eu cortei arredondada, para eu aplicar no pano de louça, e fui alfinetando a minha faixa. Nessa borda arredondada, nós temos que alfinetar bem franzido, para depois, quando nós virarmos, ela não ficar repuxada. Então, alfinetei tudo bem alfinetadinho, a minha faixa, em volta daquela parte arredondada, que nós cortamos. Estou organizando a minha faixa, com a parte que eu vou aplicar, e alfinetando. Eu vou puxando, soltando um pouquinho, e colocando um alfinete, para depois, nós passarmos uma costura. Mas, antes de nós acabarmos, aqui nessa parte da emenda, nós temos que deixar bem certinho aqui, porque aqui nós vamos emendar, uma na outra, fazendo uma costura francesa. Como que é essa costura francesa? Nós viramos as duas para dentro, do lado direito aqui, e passamos uma costurinha bem na beiradinha aqui, bem na beiradinha. Depois, nós viramos para o lado avesso, e passamos outra costurinha aqui. Eu vou fazer isso, e vou organizar, alfinetar bem bonitinho aqui, e já mostro para vocês. Aqui, eu organizei a minha faixa, alfinetei tudo organizando, já está no tamanho da minha aplicação. O que que nós vamos fazer? Uma costurinha francesa. Como que eu faço essa costurinha francesa? Eu pego, e vou colocar bem unidas duas pontinhas. Lembrando, nós estamos aqui no direito do trabalho. E nós começamos essa costurinha aqui do lado de dentro. Não começamos lá do lado de fora, porque senão não vai dar o acabamento perfeito. Mais uma vez, vou explicar. Nós estamos aqui, do lado direito do trabalho. Nós vamos unir as duas pontinhas. Vamos unir as duas pontinhas. Aí, eu vou passar aqui, uma costurinha, até lá em cima, e vou voltar com ela até aqui, pra eu fazer um acabamento perfeito. Isso, nós estamos do lado direito. Nós chegamos aqui, bem devagar com a nossa máquina. Eu ajudo a máquina a chegar lá. Ótimo, chegamos aqui no final. Giramos, e vamos voltar com essa costura. Voltamos em cima com a nossa costura. Vamos aparelhar a nossa costurinha. Nós estamos do lado direito do nosso trabalho com a costurinha. Vamos virar pro lado avesso, e vamos costurar novamente. Nós vamos costurar pro lado direito ficar perfeito. Esta é uma costura francesa. Nós não começamos aqui em cima, que senão o acabamento não fica perfeito. Começamos aqui embaixo, costurar, chegamos em cima e voltamos. Aí, ficará avesso perfeito e direito perfeito. Aqui, nós colocamos, fazemos uma costurinha um pouquinho mais larga, ó. Costuramos assim, chegamos devagar com a nossa máquina aqui em cima, giramos o nosso trabalho e voltamos a nossa costura em cima ou bem pertinho da outra. Olha que graça que fica. Assim, nós temos um acabamento lindo no lado direito e também bem acabado do lado avesso. Olha o lado avesso aqui, perfeito. E olha o direito, perfeito a nossa emenda. Agora, eu vou terminar de alfinetar aqui, bem organizadinho aqui. Vou alfinetar, depois vou passar a costura e virar pra mostrar pra vocês. Aqui na máquina, nós vamos organizando o nosso franzido, a nossa faixa franzida com a parte que nós vamos aplicar. Nós vamos organizando, alinhando bem a nossa faixa com aquela parte ali de baixo. Vamos costurando bem devagar, porque aqui nós temos que fazer voltinha, e essas voltinhas tem que estar bem perfeitinha. Então, nós vamos organizando e costurando bem devagar. Passei a costura tudo em volta aqui da minha faixa, para prender ela, o meu franzido, na minha parte. Olha que graça que tá esse babado, que nós vamos aplicar aqui, na parte de baixo do nosso pano de louça. Olha que graça que tá. Nós vamos aplicar ele aqui. Mas, primeiramente, nós temos que fazer o acabamento aqui embaixo no pano de louça. Nós podemos fazer uma bainha. Mas, eu fiz vários com bainha, e eu achei que o acabamento não ficou perfeito, como nós gostamos. Então, desse mesmo tecido que nós fizemos, a parte franzida na nossa aplicação, nós vamos aplicar uma partinha aqui embaixo no pano de louça, só pra nós darmos um acabamento perfeito. Essa faixinha tem dez de altura, porque é um pedaço daquela que sobrou de lá. Que eu falei que eu tinha uma parte bem longa. É um pedaço igual. É um lilás clarinho, que combina com esse, que é um azul marinho com flores em vários tons, e também tem um lilásinho. Então, esta faixa, eu vou aplicar. Vou virar o meu pano de louça para o lado avesso, e vou alfinetar ela aqui. E vou passar uma costura. Começo a minha costura, passo todo em volta aqui, depois eu viro pro direito, e estará pronta a minha aplicação. Eu vou aplicar aqui, e já mostro pra vocês. É só uma costura bem fininha aqui, nós costuramos, e depois nós recortamos a sobra que ficar. Eu apliquei a minha faixazinha, da mesma cor do babadinho, aqui na parte do pano de louça. Mas, eu fiz a costura. Primeiro, eu alfinetei aqui do lado avesso a minha faixinha. Eu alfinetei bem ela aqui do lado avesso. Ela estava normal, a faixa retangular. Alfinetei do lado avesso, virei pro meu lado direito, que está o pano de louça, pra eu passar a minha costura. Passei uma costura toda em volta, cortei o excesso dos lados, e agora, eu viro a minha faixinha. Aí, eu passei abrindo bem essa costura, que deu um acabamento melhor aqui na parte de baixo do nosso pano de louça. Aqui, nós vamos pregar esta parte que nós fizemos. Vamos pregar ela lindamente aqui, para dar um acabamento lindo na barra do nosso pano de louça. Eu vou passar bem, alfinetar bem, e vou pregar ela dando um acabamento lindo com a nossa cianinha. Vou dobrar o meu pano de louça, para achar a metade, bem bonitinho, a metade do pano de louça. Vou dobrar a minha faixa, para achar a metade dela aqui também, bem bonitinho a metade. Aí, sim, eu vou alfinetar aqui no meu pano de louça. A metade dela está aqui, onde eu dobrei, a metade aqui bonitinha. Eu vou alfinetar tudo bonitinho, vou aplicar para ela ficar lindamente aqui. Ficar um acabamento perfeito aqui atrás, e também lindo aqui na frente. Centralizei bem a minha faixa, para eu aplicar aqui, na parte de baixo do pano de louça. Olha que graça, que lindo que fica esse pano de louça. É um sucesso. Mas, meninas, antes eu quero explicar para vocês, que aquela faixinha que nós aplicamos lá embaixo, eu virei ela para cima, e passei uma costurinha bem fininha, só para fixar bem ela aqui. Para nós termos o acabamento perfeito. Eu alfinetei aqui na frente, organizando a parte de trás. Agora, é só nós passarmos uma costura tudo em volta aqui, mas dando o acabamento com essa cianinha. Lembrando, se vocês tiverem colocado um barrado inglês, alguma coisa, não precisa cianinha. Pode ser a cianinha, ou também pode ser um passa-fita, com uma fita azul, uma fita rosa, que também ficará lindo. Aqui, estou passando uma costura, para aprender o nosso detalhe, a nossa aplicação no pano de louça. Nós podíamos passar uma costura só aqui no meinho, mas eu estou colocando a cianinha, porque ela dá um acabamento que fica lindo, lindo. Preguei a cianinha toda em volta do nosso trabalho, bem bonitinho. No início, eu dobrei uma partezinha e pus por baixo. Aqui também, eu vou cortar um pouquinho maior a minha cianinha, um pouquinho maior, e vou dobrar, organizando bem, porque elas têm uns detalhezinhos, uns dentinhos, a cianinha. Então, nós organizamos para deixar tudo um em cima do outro, bem bonitinho, para nós fazermos arremate. Dobramos a parte por baixo, e daí, nós costuramos. Aqui, quando nós chegamos no final, nós não damos retrocesso. Nós deixamos as linhas mais compridas, e vamos pegar e embutir, tanto a linha de cima, como a linha de baixo. Passei a linha na minha agulha, coloquei a minha agulha por dentro do nosso tecido, entre o nosso tecido e o pano de louça. Agora, aqui embaixo, que eu puxo, pra eu cortar. A parte de baixo, também fiz assim. Com todos os nossos fios, nós devemos fazer assim, pra nós não darmos retrocesso. Colocamos por dentro, e puxamos. Agora, a nossa linha vai ficar embutida lá por dentro. Não temos pontinha de linha, nem aqui em cima, e nem lá atrás. Agora, nós vamos fazer o acabamento lá na parte de cima. Aquela faixinha de cinco centímetros de altura, e mais larga que o nosso pano de louça, um centímetro e meio de cada lado, eu vou aplicar ela aqui na parte de cima do meu pano de louça. Vou virar o meu pano de louça para o lado avesso, e vou colocar a minha faixinha. Vou colocar direito da faixinha com o avesso do pano de louça, e vou alfinetar abraçando o meu pano de louça com aquela partezinha que sobrou. Aquela partezinha que nós deixamos. Alfineto aqui na parte inicial, e vou alinhando a minha faixinha com o pano de louça, e alfinetando. Aqui também eu abraço. Agora, nós vamos passar uma costura, mas uma costura larguinha, de um meio centímetro, com retrocesso no início e no final. Porque nós estamos no avesso. Depois, eu vou virar para fazer o acabamento lá na frente. Eu vou passar essa costura bem larguinha, e já mostro pra vocês o acabamento. Apliquei a minha faixinha aqui do lado de trás do meu pano de louça, uma barrinha, uma costurinha bem larguinha. Passei essa faixinha organizando ela. Nós podemos deixar ela retinha aqui. Mas eu gosto mais deixando uma partezinha para trás, como se fosse um viés. Eu passei bem bonitinho assim, o lado de trás tá lindo pronto. Agora, nós vamos organizar a parte da frente. Nós vamos alfinetar. Eu também já passei, deixando uma largurinha bem uniforme aqui. E nós vamos alfinetar. Deixamos essa partezinha lá, pra dar acabamento aqui na frente. Mas, primeiramente, nós temos que puxar tudo pra fora, e depois que nós dobramos pra dentro, pra dar aquele acabamento que nós queremos. Aqui, nós vamos alfinetar. Nós vamos costurar começando aqui. Aqui, nós não precisamos costurar, porque nós já temos o acabamento embutido. Vamos alfinetar tudo bonitinho, pra nós passarmos uma costura bem fininha, bem retinha, pra nós darmos o acabamento aqui na parte de cima do nosso pano de louça. Lá na parte de trás, já está lindo, porque nós fizemos um acabamento como se fosse um viés. Agora, aqui também, deste lado, nós puxamos tudo para fora, e depois dobramos para dentro. E vamos alfinetar. Agora, nós vamos na máquina, passar uma costura. Começando, deixando os fios mais compridos, pra fazer acabamento embutido. A costura bem fininha, e no final também eu vou deixar mais comprido, para depois dar dois nozinhos, e fazer o acabamento embutido. Acabei de aplicar a minha faixa aqui na parte de cima. Olha que graça que ficou a parte de trás. E aqui na parte da frente, eu fiz uma costura bem fininha, deixei os fios mais compridos, dei dois nozinhos, e embuti por dentro. Aqui, deste lado também, eu deixei os fios mais compridos, eu já dei dois nozinhos na linha, e vou embutir. Eu coloco a minha agulha bem juntinho aonde eu acabei a costura, e dei os dois nozinhos. Coloco a minha agulha dentro do pano de louça, sentindo uma pressão, e passo os dois fiozinhos na minha agulha, e puxo lá por dentro, pra eu dar o acabamento perfeito. Passei os dois fios na minha agulha, coloquei a minha agulha aqui por dentro, agora eu puxo aqui embaixo, aqui embaixo eu puxo bem, e aqui que eu corto. Olha que graça, nós não temos fios aqui atrás perdidos, e aqui na frente, está perfeita a nossa costura. Amigas, olha que graça que ficou o nosso lindo pano de prato. Olha que lindo que ficou este pano de prato. Espero que tenham gostado, um abraço a todas, e fiquem com o nosso amado Deus.